É Toguro, quem diria, hein? Treino de perna hoje finalizado, muito bem feito, você arrebentou no treino, aproveitou que eu tô meio debilitado aí da semana de competição, mas imaginar que tudo começou nessa academia, naquele leg press ali, ó, aquele leg press, tem história. Foi ali que mudou minha vida, né? Foi ali que eu decidi sair do sedentarismo que eu tava, tava vindo desse planejamento de dieta, de treino, tava fazendo tudo normal de um marombeiro, na real, né? Não sei se a galera lembra, mas nós fomos fazer um evento na loja do Donai, lembra? Do Donai, lembro. E começou com uma brincadeira, já tinha alguns meses que você me chamava no Instagram, no WhatsApp, e aí Natão, vamos fazer um trabalho junto aí, tal, tudo. E eu nunca levei você a sério. Ela desacreditava, né? Falava, esse moleque aí vai, pô, vai estragar, sou pai de família, pô, pô. Perder meu tempo? Perder meu tempo com o Toguro aí. Aí você foi lá e lançou um desafio lá no... Na real, ninguém acreditava, acho que nem eu acreditava que eu poderia, né? Então, aí. E é interessante a gente tá aqui agora e lembrar um pouco do que a gente passou nesses 120 dias. Galera, nós chamamos vocês aqui pra esse vídeo por um único motivo. Tá chegando. E quem desacredita ou desacreditou que o Toguro ia mostrar o shape, tá enganado. O prazo é dia 27 de julho. 27 de julho, vencem os 120 dias. E nós estamos aqui primeiro pro Toguro dar um recado pra vocês sobre os 120 dias. E aí, vai rolar ou não vai? Vai rolar, com certeza vai. Não foi difícil, não foi fácil, não foi difícil. Aprendi muito com isso. Acho que o shape que vai vir é a coisa menos importante que eu ganhei com os 120 dias. Eu evolui muito. Gente, shape é passageiro, você bem sabe. E a coisa mais importante que você tem hoje não é seu shape, mas o que você conquistou no decorrer da sua vida, sua família, os amigos. Pô, você entrou na vida aí pra somar. Então, acho que o shape, shape em si, é importante, pô, chegar, legal, mas... E o quanto você aprendeu de nutrição, de preparação pro esporte, de treinamento esportivo, de dieta... Eu amadureci muito nesse tempo aí. Foi bom. O primeiro desafio foi bom. Vêm mais desafios aí, acredito que você... Mas a pergunta que ninguém quer deixar de fazer. O shape vai ou não vai ser revelado no dia 27 de julho? Vai, vai ser revelado. Palavra dada... Palavra comprida. Palavra comprida. Mas galera, é tão legal quanto a gente apresentar o shape, é a gente relembrar tudo que rolou nesses 120 dias. Meu, teve muita doideira. Teve coisa de eu ter quase um ataque de raiva. Teve coisas de vocês até duvidarem se era de verdade ou não. Teve coisa de o Toguro querer me enforcar de raiva. Eu me lasquei, né? Sim. Ó, vamos começar pelo leg day da morte. Quem consegue lembrar da cara do Toguro no leg? Parecendo uma Maria Fumaça piano. Fazendo força. Minha alma ficou ali, viu? Mas foi dali que tudo começou, né? Mas também teve fatos legais. E o treino com o Felipe Franco? As palavras de motivação do Felipe Franco? Que arrepia qualquer cara. Quantos vídeos motivacionais não saíram daquelas palavras? Quantas pessoas não queriam trocar pelo menos um oi com o Felipe, né? E a gente teve a oportunidade de receber essa motivação de um cara que é referência hoje no Brasil, né? Top 1. Top 1. Eu afirmo, né? Que ele trouxe o esporte bodybuilder pra galera, pra televisão. E muita gente critica o cara, fala... Olha, eu acho o seguinte, eu acho que muita gente pode criticar o Felipe Franco, porque ninguém consegue agradar todo mundo nesse mundo. Mas um fisiculturista, não importa da sua classe, bodybuilder, men's physique, do clássico, as minhas do wellness, eles precisam reconhecer uma coisa. Felipe Franco trouxe visibilidade pro nosso esporte. E isso foi muito importante. Todos estão recebendo esse legado. Mas teve mais coisa aí. Agora, gente... Vocês aprontaram comigo aí, né? Foi muito bom também. Pós-cárdio do Toguro. Pós-cárdio do Toguro, quase que ele vomita dentro do meu carro. Vocês lembram? Ai, meu Deus do céu, viu? Eu não sei quem foi mais rápido. Se foi o Toguro abrindo a porta pra vomitar o carro, ou o Gui pegando a câmera e registrando tudo. Os caras não perdem uma. Muito bom. Me lascaram também no Love, né? Não, do Love, gente, foi épia. Tem gente até hoje que me encontra e pergunta. Renatão, na moral, foi de verdade mesmo aquilo, velho? Você tirou o cara do lado? Só eu sei o quanto verdade foi aquilo, né? Sofro com isso até hoje. A grande verdade é a seguinte, galera. O dono da casa tem um filho que hoje administra e ele é aluno meu de consultoria. e eu já tinha o mapa da visão com o Toguro. O Toguro já tava sendo filmado por mim. Já tava na caça. Vocês acham que eu ia perder a oportunidade de mostrar pra vocês a molecagem dele? Foi eu e o Gui pra cima. O Gui... Arranquei o Gui da balada. Aquele dia eu arranquei dois da balada. O Gui pra ir comigo e o Toguro no Love Story. Mas foi muito engraçado. Foi épia. No momento... Eu nunca vi isso no YouTube. Agora é engraçado, né? Agora é dar risada. Mas no momento eu fiquei bravo, pô. Porra, você tava curtindo, bebendo sua água com seus amigos. Quanta experiência boa você não teve. Com certeza. Imagina treinar com um profissional como Rafa Brandão. Receber orientações, fazer um treino com Rafa Brandão. Um garoto, um menino de 23 anos de idade, mas com uma história já consolidada no nosso esporte. Atletas de 40 anos de idade ainda não conseguiram se tornar pró. E ele um atleta pró. Hoje ele é referência, né? Ele traz a motivação da molecada aí que quer competir. Quer mudar o shape, né? Acho que o bodybuilder não é só competição. Tem muito mais do... Eu sou fã de carteirinha do Brandão. Dedicação. Hoje é um bodybuilder, acho que ele é um profissional, um multiprofissional, né? Eu acho que muito do aprendizado que você teve, Toguro, foi para entender um pouco a cabeça do bodybuilder, né? Porque o vlogger que o Toguro era, ele era um cara que sofria preconceito do fisiculturista, mas ele também tinha o preconceito dele contra o fisiculturista também. Viver a vida do fisiculturista nesses 120 dias foi um aprendizado para você também. Muito, muito. Hoje eu entendo porque o bodybuilder é fechadão. Momento de dieta que você está naquele... Mal-humorado. Mal-humorado. Aquela quando você está naquele treino metabólico, você tem 40 segundos de descanso, o cara te enchendo o saco e você quase mandando o cara tomar naquele lugar. Hoje eu entendo o que é o bodybuilder estressado, o bodybuilder fechado. Você que tem uma legião de fãs aí, quantas vezes você teve que parar seu treino para atender um fã, só que você percebeu que aquilo atrapalhou seu trono. Hoje eu coloco o meu foninho e treino sem ninguém ver. Hoje eu prefiro aquelas... Hoje vocês estão vendo meus snaps aí, estou treinando na academia de bairro. Eu vou lá, treino tranquilo, sossegadinho, aquele horário à tarde que ninguém... É antissocial isso, né? Mas é o... O atleta em preparação ele é muito antissocial. Só eu sei o quanto eu equilibro a minha mente para manter a vida familiar, a vida profissional e a vida também como um personagem. Atender os fãs, cumprimentá-los. Eu sei o quanto isso é importante, então eu mantenho um equilíbrio mental muito grande. Isso é muito importante. O seu fã não tem culpa que você está de dieta. O seu trabalho não tem culpa que você está de dieta. Sua família não tem culpa. A escolha foi sua. E o Tuburo aprendeu isso agora. E você já me perdoou já, Renato? Gente, eu juro para vocês. Sair da DK, não encontrar meu carro e depois ver no vídeo pronto que eles aprontaram dentro do meu carro... Foi uma vingança muito desconcertante da sua parte. Foi legal, vai. Te mostrei um mundo que você não conhecia. Não, foi legal porque a galera que estava lá é uma galera do bem, o pessoal legal, tal, tudo. Mas o estresse que você me causou ali me catabolizou uns 3kg. Mas faz parte dos 120 dias. Os 120 dias, galera, foi isso. Foi muito mais uma história... Vou tacar longe esse celular dele. Puta que pariu. Os 120 dias, foi muito mais uma história de vida, uma parceria louca, onde o polícia tentava pegar o ladrão e colocar o ladrão na linha do que propriamente o treino, a academia, a dieta. Isso era trabalho dele, isso era responsabilidade dele. Fazer a diferença nos treinos era ele. O objetivo era dele. Eu aprendi, legal, aprendi lição. Mas e nessa história? Você que estava acostumado a lidar com atletas, querendo ou não, quando você é atleta você quer ter amigos atletas para poder compartilhar conhecimento, motivação. Como foi para você esses 120 dias ter uma pessoa teoricamente normal, um cara que vive de mídia? Você aprendeu com isso? Você acha que mudou alguma coisa na sua vida? Mudou. Eu ganhei uma úlcera. Meus cabelos ficaram mais brancos. Pode perceber que minha barba está mais branca. Fiquei careca também. Entendeu? Isso mudou bastante. Além disso, eu aprendi uma coisa e isso é um recado, entendeu, que eu dou para os meus amigos atletas. Todos nós, quer seja um atleta competidor, quer seja um vlogger que vive de trabalhar mídias e redes sociais, podemos nos unir com um único propósito. O crescimento mútuo. Eu cresci muito do Guru. E eu reconheço isso. Eu cresci muito num universo que eu não dominava. Imagina um cara químico, bitolado, cientista de bancada. Cientista de bancada. Tem idade também. Idade o seu rabo, não importa a idade. Cientista de bancada. Atleta. Tem cara mais metódico do que esse? Eu, gente, o meu Instagram, eu acho que não tem um ano. Não tem um ano. Você tem. O meu Instagram não tem um ano. Ou seja, um cara analfabeto em redes sociais. Eu era um cara analfabeto em redes sociais. Hoje eu descobri, através da convivência com o Toguro, de que o atleta pode utilizar as redes sociais não só para ganhar dinheiro e patrocinadores. E isso é importante também. Porque o esporte é muito caro. Ah, Renato, você tem a vida estabilizada. Você tem dinheiro. Você tem um bom emprego. Tudo bem. Mas eu não preciso utilizar do meu salário para as minhas preparações. Eu posso utilizar dos meus patrocinadores para cuidar das minhas preparações. E eles utilizarem essa minha imagem para poder também render lucro. Eu acho que está aí o meu aprendizado. Para o atleta em si. Atleta, você precisa de alguém para investir na sua carreira e ajudar você nas preparações? Você precisa aparecer. Como é que você vai aparecer sem rede social? Como é que o tonto aqui ia aparecer, sendo que nem o Instagram tinha? E ele ainda continua pegando no meu pé, porque eu ainda tenho muito que evoluir nisso. Mas eu vou evoluindo aos poucos. Com certeza. Mas vamos continuar aqui falando sobre os 120 dias. Porque tem muita coisa ainda que rolou nos 120 dias. E algumas coisas que foram assim até emocionantes. Eu acho que foi até diferente. Consegui tirar o tiozão do trabalho, da rotina. É, era disso que eu ia falar. É verdade. Conta aí. A rotina do treino. O tiozão é um cara que às vezes a galera vê que ele é, sei lá, aparenta ser bem sucedido. Mas ninguém vê os cargos cinco horas da manhã. Ninguém vê ele na empresa trabalhando. Cheque voltando na empresa. Cheque... Só vê coisa boa, né? O cheque não tá voltando na empresa. Só vê coisa boa, né? Só vê ele andando de carro. A grande verdade é a seguinte. Eu sou um cara que trabalha muito, muito mesmo. Eu sou sempre um cara aficionado pelos meus compromissos. Ou eu tô com compromisso no trabalho, ou compromisso no esporte, ou compromisso na família. E aí, de repente, o Toguro chegou pra mim e falou... A gente treinando, né? Aí ele falou assim... Pô, Renato. Você não tem um fone de ouvido, cara? Você não tem um fone de ouvido, cara? Você não tem um fone de ouvido, cara? Aí um dia apareceu lá na empresa. Apareceu um doido. Me arrancou de dentro da empresa, junto com o Gui. Falou, ah, nós vamos no centro da cidade comprar um fone de ouvido. Cara, foi tão divertido, cara. Foi tão legal. Claro que isso me remeteu a coisas do passado. Claro que essas coisas do passado... Todo mundo sabe que mexe comigo. E todo mundo sabe... Um dia eu vou contar pra vocês. Minha vida foi muito pior do que todos vocês imaginam. Eu não contei nem um décimo do que eu já passei nessa vida. Mas foi legal. Mesmo me encontrando com algumas coisas tristes do meu passado, foi muito legal. Deve uma volta na 25 lá, né? Fazia quanto tempo que você não entrava na 25? E mora em São Paulo, hein? Muito tempo. Muito tempo mesmo. Teve conteúdo, gente. Teve informação. Falamos da Coca, né? Fomos expulsos do mercado. Voltamos pro mercado. É insistente nessa, né? Fomos expulsos do mercado. Fomos expulsos do mercado. Voltamos pro mercado. Trouxemos a informação. Porque a gente é teimoso. A gente é chato pra caramba. Fomos lá. Fomos no mercado. E dentro dessa informação, dentro desse conteúdo todo, eu acho que vocês também cresceram. Se a gente pode falar alguma coisa sobre os 120 dias, eu acho que era isso. O projeto dos 120 dias não era colocar só o shape no tubulo. Eu acho que tinha três pilares aí. Primeiro, uma coisa pessoal pro tubulo. Mostrar pra ele mesmo e pra todo mundo que você era capaz. Todos somos, né? Não só eu. Mas em especial você. Porque você sofria muito bullying em cima disso. Ninguém acreditava em você. Ah, você não tem shape, não vai ter shape nenhum. Por que não? Só depende de nós. Com certeza. A maior dificuldade é você colocar na sua cabeça que você tem que ser regrado. Eu criei responsabilidade. Eu sei como chegar lá. Aprendi muito, né? Sofreu muito. Sofri muito. Não é só o shape que eu ganhei com esse. Quantas vezes sua mãe fazendo aquele ranguinho? Foda, né? Foda era ela fazendo o bolo e eu não podendo comer. Foda, né? Nós estamos aí. Um feijãozinho tropeiro. Foda. Não é fácil. A vida de um atleta não é fácil. Mas o Toguro precisava te passar por isso. Ele precisava te conhecer. Ele precisava desse aprendizado. Porque esse aprendizado pode levar pra ele até uma paixão. De repente um vlogger se transforma num atleta. Por que não? Esse era o primeiro pilar, na minha opinião. O Toguro mostrar pra ele e pra todos. O que ele poderia fazer e o que ele seria capaz. Segundo pilar. Trazer inspiração pra vocês. Mostrar pra que todos vocês, mostrar pra todos vocês, que todos nós somos capazes. E o terceiro pilar. Trazer conhecimento, informação. Nós tivemos várias oportunidades pra trazer informação. Sobre treino. Sobre dieta. Sobre preparação. Acabar esse preconceito, né? De vlogger de atleta. Shape. Não ter shape. Porque acredito que o nosso bem maior é trazer a mulherada pra aqui. Esse ginásio. Quantas pessoas estão treinando aqui hoje? Quantas pessoas com objetivos diferentes? Quantos gordos não querem emagrecer? Quantos magros não querem ficar grandes? Mas o importante é que todos estão treinando. E essa é a mensagem também que o Sentir 20 Dias traz pra galera. Também acho. Eu acho que, se nos unirmos, somos mais fortes. Atleta não gosta de vlogger porque vlogger tem patrocínio. Vlogger não gosta de atleta porque o atleta tem shape. Porque um vlogger não pode ter shape e um atleta não pode ter patrocínio. É o que eu tentei. Tentei ajudar o Toguro a melhorar o físico dele. E é o que ele tentou comigo. Tentou melhorar as minhas redes sociais pra potencializar a minha imagem. O que que nós ganhamos com isso? Tudo. Esporte crescendo. Molecada aprendendo mais sobre treino. Porque o que eu vejo hoje é a dificuldade da molecada. É 16 anos achando que o anabolizante muda a vida. Achando que isso muda aquilo, isso muda aquilo. O canal tá aí pra mostrar que não é só isso. Quantas pessoas hoje eu posso ajudar abrindo uma live e dando instrução, informação. Isso graças às redes sociais. Então 120 dias é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí das imagens que o Gui foi editando aí dos principais episódios. Claro, todos os episódios foram fabulosos. Todos os participantes foram especiais. Léo Araújo, Matheus Donaire, Felipe Franco, Rodrigo Ates. Todos que fizeram parte. O Brandão. O Brandão que a gente já citou. Todos foram especiais. Mas fica um recado pra vocês. O shape vai aparecer. E vocês vão dizer se veio ou se não veio. Vocês serão os árbitros desses 120 dias. Será que veio o shape? Ele jogou contra a parede aí, Fusão. Se não veio, pedra nele. Se veio, palmas pra ele. Ele cumpriu. Nós estamos aí, estamos focados. Estamos quantos dias aí? 20? 15? 15? 17. De dia 10. 17 dias. Não tem contagem regressiva. Não tem contagem regressiva. O que tinha que ser feito, já foi feito. Ninguém faz milagre em 15 dias. Se ele cumpriu o protocolo, vocês vão ver. Se ele não cumpriu o protocolo, se ele realmente falhou, vocês também vão ver. Vamos ver nos próximos capítulos aí. Aguardem. Dia 27 de julho. Shape revelado. 120 dias. 8. 5. 10 11 19 18 20 21 20 22 21 22 21 22 23